Cachoeira de Assunta, chapa a vida Cara feia não precisa de boca torta Bota, 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 bota O bigode na mechota Bota, 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 bota O bigode na mechota Bota, 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 o bigode na mechota Bota, 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 o bigode na mechota Achota a vida, pega a visão maluqueira Abaixe gravações Me chama de pirão, me chama de pirão 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 A muito paredão, vida, chegou a chato DZN Music Base, o moral dos paredões Mó marrinha de match match Mó marrinha de soca soca Tira onda de soca forte Só porque tu é maloca Não precisa de cara fea Não precisa de boca torta Bota, 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 bota Cachoeira de Assunta, chapa, vida É, porra, as coisas mais pra frente Chegou a chapa, vida Essa daqui é a TikTok que a gente tá lançando Na pegada chapa, é coisa diferente, é coisa nossa Viaja aí, ó O lequinho que te maceta Velho sacra te maceta Ricky bass que te maceta Que te maceta O lequinho que te maceta De menor que te maceta Que te maceta É agora, bota a mãozinha, vai, vai, vai É, pau na pepeca Essa tá de fuder, meu pô Vai, vai É, pau na pepeca Vai, gruga, gruga Corta giro, batera Esse é Só o teclado Só o solinho de menor Só o solinho, só o solinho Chegou a chapa pra vida Aquelas coisas, vai pra frente Perturbação Abaixa e gravações Abaixa e gravações Choque e viaja junto com as mulher Fica muito doido, ó É TikTok, bota a mãozinha Bota a mãozinha na frente Batendo na pepeca Eu quero as meninas agora batendo na pepeca Na frente do paredão Eu que mando na pepeca de vocês Quer ver? Ó O lequinho que te maceta Velho sacra te maceta Rick Bass que te maceta Que te maceta O choque que te maceta Que te maceta Rick Bass que te maceta O lele te maceta Pau na pepeca 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 Corta giro, corta giro, corta giro da terra Pau na pepeca Pau na pepeca Chegou a banda dos paredões Pai, o Uber da putaria Chegou a chapa Pau na pepeca 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 Leva no swing, no swing EZN Music Bass O moral dos paredões Rick Bass que te maceta Velho sacra te maceta Que te maceta O choque de maceta O lele te maceta Segura, 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 segura Bota a mãozinha pra frente Bate na tcheca Bota a mãozinha pra frente Bate na tcheca Tem que bater na tcheca É pau na pepeca 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 Virou, 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 virou Vai, 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 vai É pau na pepeca Pauna Pepeca, Pauna Pepeca, Pauna Pepeca Rapaz, que putaria gostosa aqui na Survana, ué É, Pauna Pepeca, Pauna Pepeca Chegou a chapa, vida Cachoeira de Assunta, chapa, vida Alô, Nade, Suferinha Tamo junto, pai, essa é estourada, viu Chegou a chapa, vida, aqueles piques Arroxinha no paredão Você tem namorado, moça Você tem namorado, moça Pisa, pisa Vem aqui pra suburbana pra sentar na minha rola Vou passar na farmácia, comprar camisinha Rola, 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 rola Pula, 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 p As lovinhas perdem, as lovinhas querem As lovinhas querem Rola, 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 rola Chegou a chapa, viu Jogo a rocha pra embrasar o paredão de novo aí, pai, vá Vou lançar a pegada Silvano Salles agora Ai, momento apaixonante Você tem namorado, moça Você tem namorado, velho Tá querendo mandar mensagem pra mim pra quê, velho Você tem namorado, moça Pisa, pisa Vem aqui pra suburbana Pra sentar na minha rola Vou passar na farmácia, comprar camisinha Rola, 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 rola Não para não, vai, vai, vai Mas menina, agora nessa parte Desenho e music base, o moral dos paredões As novinhas querem, as novinhas querem 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 Vai, vai, porta a gira, vai Chegou a chapa, vida A culpa é de Ricky Banz Não para não, vai, vai, vai Rola, 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 rola Você não asquece mesmo Rola, 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 rola Uou! Cachoeira de Assunto, a chapa vida Chegou a chapa vida, aquelas coisas mais pra frente Não esqueça tudo, pega o licor, chama a novinha Que vai começar a baixaria Chegou o Uber da putaria, porra Chama Você vai fazer essa porra comendo um milho na frente do paredão, pai Ó que baixaria Vem comigo assim, ó Tá chegando o São João É a melhor época, tá chegando o São João É a melhor época, tá louca de Nicô Cachaceira é ela, tá louca de, ô Pulou a fogueira Toma na checa Vai, vai, vai Pulou a fogueira Toma na checa A culpa é de Rick e Vez, vai Toma na tcheca, toma na tcheca Toma na tcheca, toma na tcheca Vai, tá chegando o São João É a melhor época, tá chegando o São João É a melhor época, tá louca de licor Cachaça, a boca pra ela, tá louca de licor Oh, 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 pulou a fogueira Toma na tcheca, toma na tcheca, toma na tcheca, toma na tcheca A pai estourou, toma na tcheca, toma na tcheca, toma na tcheca, toma na tcheca, Gabriel RG Paredão Pai, o homem tá de volta, toma na tcheca, Alcione Paredão Vai, 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 vai Toma na tcheca, na tcheca, na tcheca, na tcheca Toma na tcheca, na tcheca, na tcheca, na tcheca No swing, no swing, no swing, no swing, pagodão Tá chegando o São João É a melhor época, tá chegando o São João Vai mãe, é a melhor época, tá louca de licor Cachaça é ela, ela tá louca de licor Vai mãe, a chaceira é ela, pulou a fogueira, pulou a fogueira, pulou a fogueira Toma na tcheca, na tcheca, toma na tcheca, toma na tcheca, toma na tcheca, toma na tcheca Toma na tcheca, na tcheca, na tcheca, na tcheca, vai Sacra Produções, estourou Toma na tcheca, na tcheca, na tcheca Chegou o Uber da putaria pai, toma na tcheca, toma na tcheca Cachoeira de assunto, a chapa, vida Chegou a chapa, vida Aquele speak, comprei uma PCX pai, bagulho ficou doido, esqueça, melhor que XRE pai Ai, 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 viagem na história, se liga Que rolê de PCX, ela me ligou Tá onde minha vida, tá onde meu amor Minha mãe saiu, hoje a foda é certa Hoje eu vou transar, hoje eu vou comer xereca Calma aí que eu tô chegando, tô cortando a paralela Volta, 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 voltar, 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 voltar na tcheca Volta na checa, volta na checa, na checa, tá desgrama Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá na checa Chora a viola, chora a viola, chora a viola, chora a viola Aí solinho, sol solinho, aí Música nova, boy É, putaria aqui ao vivo, vou contar a história, ó Eu tava na paralela, pô, com o prêmio APCX Zera, cê sabe que a gente fica nojento, né? Não bota nem a placa, a volta já sai emplacada, nem bota Aí eu peguei, dei um papo a ela, disse que a Mandela saiu Pai, esqueça tudo, a moto virou XRE Viaja, ó Ó a putaria, vai Eu de rolê de PCX, ela me ligou Tá onde, minha vida? Tá onde, meu amor? Minha mãe saiu, hoje a foda é certa Hoje eu vou transar, hoje eu vou comer xereca Calma aí que eu tô chegando, tô cortando a paralela Pra botar, 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 na Tcheca Pra voltar na tcheca, na tcheca, na tcheca, na tcheca, tcheca, voltar na tcheca Pra voltar, 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 voltar Pra voltar no swing, no swing, no swing De rolê de PCX, ela me ligou Tá onde minha vida? Tá onde meu amor? E eu venho sair, hoje eu faltecer Hoje eu vou transar, hoje eu vou comer xereca Calma aí que eu tô chegando, tô cortando a paralela Pra voltar, 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 voltar Que ele speak, corta giro, vai Pra voltar, 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 voltar Viu, viu, gosta Pra voltar, 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 voltar Lá, tcheca, sol solinho, sol solinho IPCX Ai, ai, não gosta de IPCX Galera da XRE, da Titã, da Fã, da CB Esqueça, viado Calma que eu tô chegando, ó De PCX Ela disse que eu podia, aí eu falei assim, ó Calma, calma, ó Calma aí que eu tô chegando Tô cortando a paralela Pra voltar, 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 voltar na checa Pra voltar, voltar, chegou a chapa Pra voltar, 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 voltar na checa Pra voltar, 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 voltar Corta giro, corta giro, corta giro Pra voltar, 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 voltar na checa Pra voltar, 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 voltar na checa Cachoeira de Assunta chapa, vida Telefone para contato 9, 2, 2, 1, 2, 2, 5, 5 Sacra Produções A culpa é de Rick Bede, esqueça Olha aí Vou fazer uma putaria aqui Proeta aqui ao vivo Bota um solinho putaria gostoso aí Pra eu poder puxar aqui do bloco Aí mesmo, aqui sim Vai, 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 então venha Viagem Janaína, ó Será que ela aguenta? Aguenta Será que ela aguenta? Aguenta Será que ela aguenta? Aguenta Aguenta porra nenhuma, viagem A porra vai cair aqui, viu? Se tiver pressão baixa Fumou uma já, pá Aquelas coisas Vai Vai de novo, de novo Será que ela aguenta? Aguenta 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 O lequinho vai lançando Em câmera lenta Eu disse Senta Vai sentando, vai Vai sentando, vai Vai sentando, vai Chegou a chapa, vida Putaria Vou rachar Arranol Porra, charelo da Lenoso Vai sentando, vai Vai sentando, vai Vai sentando, vai Vai Oh, oh Parou, 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 parou Vai, vai de novo naquele pick Paga o funk Conga Não É Vai, vai, vai Será que ela aguenta? Aguenta Será que ela aguenta? Aguenta É assim, o lequinho vai mandando Em câmera lenta Eu disse sim É o que, feat? Eu disse sim Maquete vê os homens fazendo isso aqui Maquete dá um derrame na hora Em câmera lenta Eu disse sim Vai sentando, sentando Vai sentando, vai sentando Cachoeira de assunto, a chapa, vida É putaria, bloco dos amigos Chegou a chapa, vida Alô, Iago Donadinho Família Sacra Produções O homem tá batendo, viu? Acaba com tudo, pra frente, eu gosto de ir pra frente É do quarto pra sala Na sala pro quarto Doi, cortando, cozinha Nós dois se embolando É a preferida É da sala pro quarto Do quarto pra cozinha Nós dois se embolando É a preferida É agora, vai, vai, vai Senta, senta, senta Senta, senta, senta Fê, vim, fei, vim, fei, viu? Chegou a chapa Senta, 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 senta Corta a giro, Batera Corta a giro, corta a giro Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta Empina, é o menor de brotas, porra Viaja aí, ó É da sala pro quarto, quarto pra cozinha Nós dois se enrolando É a preferida É da sala pro quarto, quarto pra cozinha Nós dois se enrolando É a preferida É agora vai! Senta, 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 senta Feveu, 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 feveu Suba, suba, suba Espetra Chora viola, chora viola Quatro horas da manhã É Puxa a banda pra frente, putaria Paredão, porra Todo mundo embrasado Arenoso, nordeste, engomadeira, suburbana, tudo Quatro horas da manhã, batendo na minha porta Atrapalhando a porra da minha foda Da manhã, batendo na minha porta Atrapalhando a porra da minha foda Seu ex, porra Deixa ele chamar, enquanto ele bate lá Você solta de cá E pode saber que sou sacadora Sobe nessa piranha Sobe nessa piranha Chegou a capa, vida Liga e contraste Sobe nessa piranha Corta giro, corta giro, bumbu Corta giro Sobe nessa piranha Sobe nessa piranha Sobe, dois, dois, um, dois, dois, cinco, cinco Esquece Sobe nessa piranha Chora a viola, chora a viola, chora a viola Alô, metrô Tamo junto, pai Esqueça, batendo em tudo que é paredão, pai Tamo junto Vai Vem comigo Quatro horas da manhã, batendo na sua porta Atrapalhando a porra da minha foda No swing, no swingzinho gostosinho E eu chamando No molho, no molho Quatro horas da manhã, batendo na minha porta Atrapalhando a porra da minha foda Minha ex-mulher, velho Minha ex-mulher Minha ex-mulher, cê tá pegando, porra Deixe ele chamar Enquanto ele baterá Ou se soltar de cá Me escolhe, sabe que tu salsaduna Troca nessa piranha Troca nessa piranha Chegou o Uber da putaria, porra Esquece Troca nessa piranha Troca nessa piranha A culpa é de Rick Bass Troca nessa piranha Troca nessa piranha Vai batera, vai vovoo, vai vovoo Troca nessa piranha 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 Chora a viola Chora a viola Putaria Alô, Jeffinho Cê sabe que eu te amo, né? Viagem Ô, maestro Apache Gravações Apache Gravações Postura de calma elas me chamam Postura de calma elas me chamam de amor Cheira de calma, só porém assim pudor Hoje é uma certa blogueirinha sem pudor Ó uma rinha de meter, 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 meter Só uma rinha de meter, 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 meter Só uma rinha de meter, 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 meter Ó uma rinha de meter, 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 meter Ó uma rinha de meter, 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 meter Ó uma rinha de meter, 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 meter Ó uma rinha de meter, 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 meter Vai, 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 vai Ó uma rinha de meter, 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 meter Tito Ó uma rinha de meter, 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 meter Tito Chá na viola, chá na viola Putaria, putaria, putaria Ai, 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 chegou a chapa, vida Tamo junto, família, cinco produções Sacra Produções Alô, Conde Vai Precisa, refrão, não precisa de citrato De refrão, não precisa de citrato E pro Adão de uísque no modo pitibo brabo E pro Adão de uísque no modo pitibo brabo Vai, puxa o cabelo dela Vai, vai pitibo enraivado Vai, 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 vai Pitibo enraivado Pitibo enraivado Vai, 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 vai Vai pitibo enraivado Vai pitibo enraivado Vai pitibo enraivado Vai, é que eu sei qual vai Do swing, do swing, do swing, do swing Vou mandar um refrão, não precisa de ser trato Vou mandar um refrão, falou polêmico Cruadão de uísque no dodo, pedi um trago Cruadão de uísque no dodo, puxa, puxa, puxa Puxa o cabelo dela, vai pedir um enraivado Pedi um enraivado Pedi um enraivado Pedi um enraivado Vai, vai, vai Vai, Pitibo enraivado Chora a viola, chora a viola Alô, Erótico Tamo junto, parrinho Viaja, ó Essa daqui é putaria É ao vivo, ó Viaja, ó Carolina Vai no chão Vai, vai Carolina Vai no chão Estê Vai, 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 vai Costura, costura Vai, 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 vai Vai no chão Carolina Vai no chão Estê Vai no chão Vai, vai, vai Vai no chão Vai, marquete Marquete, vai, marquete Vai no chão Estê 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 É de assunto Chapa, vida Visão, viu minha filha Total Ó Geme pra mim, novinha Ai, ai Geme pra mim, pretinha Ai, ai Geme pra mim, estêzinha Ai, ai Geme pra mim, Rafinha Ai, ai Vai Ela fica louca de tesão Quando a porra entra e sai Ela fica louca de tesão Não, é agora Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Quando a porra entra e sai Ai, 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 ai Vai, 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 vai Corta giro, corta giro Ai, ai, ai 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 Quando a porra entra e sai Ai, 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 ai Ai, ai, ai No swing, vem a Janaína Alecinho, eu quero mais Alecinho, eu quero mais Alecinho, eu quero mais Alecinho, eu quero mais Ao vivo na sua multora é mais gostoso, pai Chegou a chapa Vai, batera Ai, 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 ai Quando a porra entra e sai A culpa é dele, Henrique Mendes Vai, 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 vai Marquete gosta, quando entra e sai Já foi Cachoeira de Assunta, a chapa, vida Chegou a chapa, vida, que ele speak Viagem que essa daqui é do tipo de escola, viu Vai Viagem, vem Deponei Oi Meu tá te procurando, alô Deponei Oi Meu tá te procurando Deponei Oi Meu tá te procurando, alô Deponei Oi Meu tá te procurando Quem é meu, quem é meu, quem é meu Meu cacete, meu cacete. Meu cacete, meu cacete. Que descoides, só Meu cacete, meu cacete. Vai, vai, mai, mais. Ai molequinhos. Meu cacete, meu cacete, meu cacete, meu cacete. Chora a viola, baixinho, baixinho. É putaria ao vivo, faz bórnia na suburbana Esquece, cachoeira de assunto Que eu te dou Deponei Meu tá te procurando, alô, deponei Meu tá te procurando Deponei Meu tá te procurando, alô, deponei Meu tá te procurando Quem é meu? Quem é meu? Quem é meu? Meu cacete, meu cacete, meu cacete, meu cacete Meu cacete, meu cacete, meu cacete, meu cacete Meu cacete, meu cacete, meu cacete, meu cacete, meu cacete Gruba, 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 batera Vai, conta, rindo Meu cacete, meu cacete, meu cacete, meu cacete, meu cacete, meu cacete Tá porra, a melhor história Meu cacete, meu cacete, meu cacete Olha o swing, olha o swing, olha o swing, olha o swing Deponei Oi Meu tá te procurando, alô, deponei Oi Meu tá te procurando, deponei Oi Alô, a parte de gravações, quer, sou brabo Oi Meu tá te procurando Quem é meu, quem é meu, quem é meu Meu cacete, meu cacete, meu cacete, meu cacete, meu cacete, meu cacete Meu cacete Chegou a chave pra vida, pelas coisas vai pra frente Meu cacete, meu cacete Saca, pedala a batera, porta a gira, vai Meu cacete, 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 meu cacete Chegou o Uber da putaria, porra Se não colocar o som da chapa e a pônei nos paredões, eu vou badalar seu vídeo, hein DZN Music Base, o moral dos paredões